Meus queridos irmãos, eis a mensagem de Nossa Senhora do dia de hoje, dia 25 de janeiro de 2022, em Medjugorje, através da vidente Maria Parlovich. É uma mensagem importantíssima. Nossa Senhora disse assim para nós. Queridos filhos, hoje vos convido a voltar-lhes para a oração pessoal. Filhinhos, não vos esqueçais que Satanás é forte e quer atrair o maior número possível de almas. Portanto, sede vigilantes na oração e determinados no bem. Eu estou convosco e abençoo a todos com a minha bênção materna. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Meus queridos irmãos, Nossa Senhora está falando deste grande mal, Satanás. E falando para nós que ele é forte e que ele quer cada vez mais atrair para si as almas. Por isso, ela vem dizer para nós aquilo que já está na palavra de Deus. Nossa Senhora vem reforçar isso para nós hoje. Vigiai e orai, sede vigilantes na oração e determinados no bem. Aconteça o que for. Vigie na oração. Vigie a sua vida e não deixe de fazer o bem. Nossa Senhora convida a mim, a você, para a oração pessoal. Porque ela sabe que nesses tempos em que nós temos que chegar na igreja e não podemos mais levantar os braços e louvar e abraçar os nossos irmãos e dar as mãos como antes desse vírus. Nossa Senhora pede. Rezai pessoalmente. E eu te convido, meu irmão, minha irmã. Aproveite enquanto ainda é tempo. Se você tem perto da sua casa uma capela, uma igreja onde tem o Santíssimo Sacramento, vá e reze todos os dias. Faça a sua oração pessoal diante de Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Que Nossa Senhora te acompanhe, te abençoe. E que você possa repassar esta mensagem para todos. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.